Dibouti. Dibouti é a capital da República do Dibouti, um pequeno país localizado na África Oriental, limitado ao norte pela Eritreia, ao leste pelo estreito de Bab el-Madeb, pelo Golfo de Áden e pela Somália, e ao sul e oeste pela Etiópia. Recortado por depressões profundas e coberto de areais, o Dibouti é um dos países mais quentes do planeta. Apenas 1% da sua superfície é cultivável e cerca de 9% servem de pasto. Dibouti tem pouquíssimos recursos econômicos em seu território. E a produção agrícola é igualmente escassa por causa das chuvas irregulares. Por isso, a economia depende da sua posição estratégica como zona de livre comércio do leste da África, próxima à Arábia Saudita, ao Iêmen, ao Mar Vermelho, ao Egito e a outros países africanos. O sal, extraído do mar, é praticamente o único maior recurso disponível. É uma nação empobrecida, que depende de ajuda internacional para sobreviver. Dois terços da população vivem na capital e a maior parte dos demais é nômade. Tanto para quem vive na cidade quanto para os nômades, a vida é muito difícil devido à depressão econômica, seca, subnutrição, doenças. A taxa de desemprego no país é altíssima, chegando a 60%. As oportunidades de educação formal também são extremamente limitadas. Apenas um décimo das crianças em idade escolar recebe educação. Não existem universidades, e somente um terço dos adultos sabe ler. De acordo com o Joshua Project, o país tem uma população total de menos de um milhão de pessoas com 11 etnias representadas, das quais 7 estão entre os povos não alcançados. Os que professam o islamismo, a religião oficial do Estado, são 95,3% dos habitantes e menos de 0,15% são cristãos evangélicos. Os issas somalis formam quase metade da população do país, aproximadamente 490 mil pessoas. No entanto, há alguns milhões de issas espalhados por diversos países. Eles são muçulmanos sunitas e sua fé é parte integral da vida diária. Os issas costumam procurar mestres religiosos, os oadads, para bênção, encantamentos ou conselhos para assuntos seculares. Os issas somalis geralmente são caracterizados por serem muito individualistas, não temerem o perigo, fome e sede, e constantemente se envolverem em conflitos sangrentos com outras tribos e povos. Os nômades vivem em tendas, que podem ser transportadas de um lugar para o outro, sobre lombo de camelos. Para os que vivem na cidade, a qualidade e a disponibilidade de casa são baixas. Somente metade destes, e um quinto dos que vivem na zona rural, têm acesso à água. A subnutrição é severa, muitos têm tuberculose e a malária é epidêmica. O segundo maior grupo étnico é formado pelos afares, com cerca de 295 mil pessoas. Eles se espalham pelo Dibute, Eritreia e Etiópia, e são considerados povos de fronteira, com um pequeníssimo número de cristãos evangélicos, 0,08%, na Etiópia. A maioria deles é nômade e cuida de ovelhas, cabras, gado bovino e camelos. Alguns vivem da pesca. A riqueza de um homem é medida pelo tamanho dos seus rebanhos. Apesar de poderem ter quatro esposas, os afares muçulmanos geralmente são monógamos. As meninas podem se casar aos 10 anos, e o casamento entre primos de primeira geração é a opção preferida principalmente entre um homem e a filha da irmã do seu pai. Os afares são altamente influenciados pela religião islâmica, não comem porco e raramente ingerem bebida alcoólica. Aqueles que podem, fazem a peregrinação à Meca, no entanto, mantêm algumas crenças e rituais pré-islâmicos. Creem que os espíritos dos mortos são muito poderosos, para os quais celebram anualmente uma festa chamada Rabena. Além disso, anualmente dão oferendas ao mar, para garantir segurança para suas aldeias. Muitas pessoas usam amuletos de couro, que contêm ervas e versos do corão. Os poucos afares que creem em Jesus vivem isolados e sofrem pressão dos familiares para voltarem ao islã. Oremos. Senhor, santificado seja o teu nome, assim no dibute como no céu. Venha o teu reino sobre os issas e os afares. Que a tua vontade seja feita entre os povos não alcançados que vivem no dibute. Senhor, nós te pedimos misericórdia sobre tantos que passam fome e padecem doenças naquele país. Senhor, que o pão de cada dia lhes seja concedido, mas principalmente que venham a provar do pão da vida, da água que jorra para a vida eterna. Senhor, nós te pedimos que te reveles ao povo do dibute e que eles reconheçam que a ti pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Pedimos força, ousadia e júbilo do teu santo espírito para nossos poucos irmãos que vivem naquele país. Fortaleça-os na fé para que, apesar de toda a pressão que possam sofrer, compartilhem com os seus a salvação que só pode ser encontrada em Cristo. Pai, pedimos que envie obreiros valorosos para o dibute, dispostos a enfrentar as dificuldades para que ali anunciem as boas novas de Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor, que pelo menos 10% dos muçulmanos de dibute conheçam a ti até 2030. Amém.